Amarelo Cidez Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Me chamar de papaizinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Me chamar de papaizinho quando você precisar Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papaizinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papaizinho quando você precisar Vou me chamar de papazinho quando você precisar